De volta com o SBT News e o novo treinador da Chapecoense, Vinícius Eutrópio, desembarcou no começo da tarde desta quinta-feira em Chapecó e já comandou o primeiro treino com a equipe. O treinador chegou no aeroporto por volta da uma e meia da tarde. Ele foi direto para o centro de treinamento e lá teve uma conversa com os jogadores e direção que não pôde ser acompanhada pela imprensa. Logo depois, Vinícius Eutrópio foi para o gramado comandar o primeiro treino com a equipe. Tenho certeza que tem uma identificação com a Chapecoense, então a gente espera que consiga desempenhar o seu melhor trabalho e nos ajudar nessa sequência brasileira. O novo treinador não deu entrevista. Ele vai ser apresentado oficialmente nesta sexta-feira na sala de imprensa da Arena Condá. Quem falou com os jornalistas foi o gerente de futebol, Rui Costa. Ele explicou a contratação do novo comandante. Porque ele tem uma identidade, conhece bem o clube, sabe o que é trabalhar na Chapecoense. Eu volto a falar aquilo que eu falei desde quando eu cheguei aqui. É importante o sentimento de pertencimento da Chapecoense. Nós não temos muito tempo para construir esse tipo de relação. Esta vai ser a segunda passagem de Eutrópio pela Chapecoense. Aos 51 anos, ele passou pelo clube em 2015. Também já defendeu o Figueirense, Fluminense, Atlético Mineiro e Ponte Preta. A expectativa é de que o técnico esteja à disposição no próximo domingo, quando a Chape recebe o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro.